Eu costumo receber mensagens telepáticas, o problema é que só por ser o parte. O que aconteceu? Aconteceu tudo no passado à noite. Estava sentado no sofá com televisão. Tu és não sei do que aconteceu. Aconteceu-se de uma estraga, mas tem deseminência. O que aconteceu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.